No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês maneiras de iniciar o Windows 11 em modo de segurança. Está com problemas no Windows 11 e precisa iniciar o sistema operacional em modo de segurança? O Safe Mod? Sim. São três maneiras de iniciar o Windows 11 em modo seguro, com ou sem conexão com a internet. Com esta opção de modo básico, você pode arrumar alguns erros facilmente. Como iniciar em modo de segurança no Windows 11? Primeira opção, através das configurações. Passo 1. Clique no menu iniciar e depois na engrenagem de configurações. O atalho para acessá-lo é o Windows mais I no teclado. Passo 2. Então clique sobre sistema, system, Windows update e depois em recuperação, recovery. Passo 3. Passo 3. Acessando as opções de recuperação, clique em inicialização avançada. Passo 4. Então clique sobre reiniciar agora. Assim que o computador for reiniciado na tela, escolha uma opção. Clique sobre solucionar problemas. Depois em opções avançadas. Em configurações de inicialização e por fim em reiniciar. Passo 4. Novamente o computador ou notebook será reiniciado e uma lista de opções será exibida. Aperte 4 ou F4 para iniciar o Windows 11 em modo de segurança comum. Passo 1. Para iniciar em modo de segurança com internet ou rede, aperte 5 ou F5. Segunda opção, na tela de entrada. Passo 1. Caso não consiga acessar as configurações, clique no menu iniciar ou na tela de login do Windows e depois em power. Com a tecla shift pressionada, clique sobre reiniciar, restart. E aguarde até que o seu computador seja reiniciado. Passo 2. Quando o seu computador ou notebook for reiniciado, será aberto a tela. Escolha uma opção. Clique sobre solucionar problemas, opções avançadas, configurações de inicialização e por fim em reiniciar. Pode ser que a chave de recuperação do BitLocker seja solicitada para este processo. Passo 3. Assim que o seu aparelho for reiniciado, aperte 4 ou F4 para iniciar em modo de segurança sem internet. Ou 5 ou F5 para iniciar em modo de segurança com rede, internet. Terceira opção. Com um computador ou notebook em tela preta ou branca. Passo 1. Ligue o seu computador com o botão Power, o de energia. Quando ele estiver iniciando e aparecer o logo do Windows, segure o botão novamente até que ele desligue completamente. Clique para ligar de novo. E novamente quando o logo do Windows 11 aparecer, segure por alguns segundos o Power para desligar. Repita por três vezes este processo. Mas na terceira vez deixe o computador ligar normalmente. Passo 2. A tela Escolha uma opção será aberta. Novamente faça o caminho solucionar problemas, opções avançadas, configurações de inicialização e reiniciar. Passo 3. Quando o aparelho reiniciar, aperte 4 ou F4 para iniciar em modo seguro sem rede. Ou aperte 5 ou F5 para iniciar o Windows 11 em modo seguro com rede. Mas nesta terceira opção, se o seu dispositivo estiver criptografado, será necessário utilizar a chave do BitLocker. Também pode ser necessário inserir o Windows de recuperação em Re. Pronto. Gostou deste vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe os seus comentários, compartilhe com seus amigos. Tem vídeo novo toda semana. Até a próxima. Fui.